Música Olhem pro céu, é uma nave? É um avião? Não, é a noviça voadora! A seguir na WBTV, o canal da Warner! Ah, as muitas faces do Alf, um comediante, um cavalheiro, inteligência, charme e muito pelo! Se ligue em Alf, o é teimoso, hoje à noite na WBTV, o canal da Warner! A noviça voadora voltará ao American Diner em seguida!